Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John E hoje vamos trazer o game Virtua Tênis Rodando diretamente no Dreamcast Real Isso aí, vamos entrar aqui no modo arcade A gente vai fazer uma jogadinha rápida Do começo ao fim E vamos aqui, ela escolheu o jogador Virtua Tênis é um jogo muito bacana Um jogo que foi originado nos arcades Da placa Naomi da SEGA E foi portado perfeitamente para o Dreamcast E vamos aí com Tommy Hess Meu tenista favorito Ele tem a capacidade de fazer bolas cruzadas muito difíceis de defender Vamos sacando, vamos lá E aí já mostrando seu inimigo, nosso primeiro adversário Como é que essas bolas cruzadas do Tommy Hess são E aí mais uma, impossível dele pegar Os primeiros inimigos, os primeiros adversários que chegam no jogo São bem facinhos Então não é muita dificuldade, não tem muito problema não Agora é mole, foi! Mais uma bela cortada Galera, o Virtua Tênis, ele traz toda a simplicidade e diversão Dos antigos jogos de tênis Como o tênis do Atari E também o Kong do telejogo Toda aquela simplicidade e diversão Sem muita complicação Fácil de jogar, acessível para qualquer jogador E muito divertido, muito divertido mesmo Virtua Tênis é um dos jogos mais divertidos do estilo que eu já joguei E aí já estamos no Match Point Só um pontinho agora para a gente finalizar essa partida Ih, quase Agora uma cortada linda Mais uma bela cortada de Tommy Hess Mais uma vitória O mais legal de Virtua Tênis é esse estilo, esse clima de arcade Sem nenhuma complicação É só pegar, começar a jogar E vambora aí O cara conseguiu se defender, mas não de uma segunda vez Conseguiu se lembrar do primeiro corte, mas não do segundo Vamos lá Querendo fazer o que ele põe comigo, né Vai tomar fome, irmão E... Eita Catei As vezes acontece Virtua Tênis só exige de você o time, né A única coisa que o Virtua Tênis exige da gente é o time É o exato na hora de apertar o botão E o posicionamento certo na quadra, né Nada muito difícil nem muito complicado Mais um pouquinho Vamos mudar a direção agora da tela E a versão da câmera 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 Normal Não é muito elevada É bem focinha até A versão da câmera A versão da câmera É jogando contra o amigo mesmo Virtua Tênis também tem um modo tipo um campeonato Que você vai evoluindo o jogador, né Também bem demorado Eu nunca consegui chegar muito longe Porque ele é muito demorado Mas é bem bacana Pra quem gosta de conteúdo, né Pra ficar jogando por horas Evoluindo, comprando raquete, coisas, itens É interessante Eu já sou mais casual Tá pegando fogo, bicho Chama o bombeiro lá Tá pegando fogo Consegui botar no máximo ali a bolinha Como eu tava dizendo Eu sou mais casual mesmo O jogador mais casual Gosto mais de jogar nesse modo mais arcadão mesmo Ficarona mesmo Vambora Conseguimos ali duas vezes botar a bola no máximo Conseguir botar a bola no máximo ali Já é uma grande vantagem Porque você já tem quase 50% a mais de chance De conseguir já um Um ponto Já no saque A bola vai com muita velocidade Muita força É muito difícil Escapar dela Agora Tone Tomou O Virtua Tênis tem uma continuação Chamada Tênis 2x2 Que tem na capa as irmãs Williams A Venus e a Serena Williams Eu já gosto particularmente Eu gosto mais do primeiro Virtua Tênis Não sei se é por causa da música A música eu acho melhor O primeiro Virtua Tênis No segundo já é mais música eletrônica Mas é bom também Muito bom também Mas o segundo também é bem mais difícil do que o primeiro Tem mais pedreira do que o primeiro Tomou 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 Vamos lá Mais um Mais um saque Tentando sempre preencher a barreira no máximo Mas nem sempre é possível Difícil acertar o time Um cortador bonito Isso é lindo Tomou 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 Toma Tomou O Tommy Heise é o meu favorito, como eu expliquei, ele consegue botar a bola bem cruzada, ele consegue atingir uns ângulos ali, nem todos os jogadores conseguem, mas ele não tem tanta força, tem outros jogadores ali, outros personagens que conseguem ter mais força, consegue encaixar de outro jeito, mas ele tem um cruzadão que é difícil de pegar, muito fácil, sempre gostei de jogar bastante com ele. E aí estamos na final já, olha só, o primeiro Virtua Tênis, ele mescla jogadores reais, de tênis, alguns, com outros que foram criados para o jogo, opa, toma, já no segundo Virtua Tênis, eles já botaram, se não me engano são todos reais, mas incluíram também jogadoras femininas. Epa, o que é isso? Passou por cima? Você tem três maneiras de rebater a bola, você tem o botão A, o botão reto, né? O Bela vai meio fraquinho, e com o X, né? Ela vai, ela vai por cima, mas eu quase sempre uso só o botão A mesmo, o botão verde, né? Pra ir com mais força e reto, né? Aí eu só tento botar a bola encaixada nos cantos, é o jeito que eu mais consigo jogar melhor aqui no Virtua Tênis. Até porque a máquina dificilmente ela vem aqui pra perto da rede, fica mais de longe. Ó, tomou! Que lindo! Agora vamos mudar o lado da quadra, vamos lá pra cima agora. Vou tentar fechar esse set, aqui por cima logo também, porque é a final, né? Uou, não foi! Não pode dar mole. Pera, agora é bonito. Que isso! Lindo apertado! Duvido pegar, irmão. Tô, filho, segura. Pegou, irmão. Eita! Não, não, não. Pega. Corta, corta, corta. Isso. Corta! Não, me pegou, cara. Ah, não, agora vai. Tomou. Lindo. Lado, só falta um pra fechar. Só falta um pra fechar. Tá bom. Ponto do título. Toma. Pensei muito. Ai, ficou muito ali perto da rede, cara. Fica difícil ter o controle ali. Calma. Que isso, cara. Que isso, cara. Tinha que to pro lado que eu não esperava. Tinha que ele fez o portar pro meio. Toma! Que isso? Que velocidade! É, ele tentou fazer graça, mas não deu não. Título é nosso. Caneca é nosso. É, é isso aí. É, é isso aí, galera. Eu vou me despedindo de vocês aí com o final de Virtua Tênis, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido, tá bom? Se você gostou, já sabe, né? Aquele procedimentozinho básico. Clica aí no like, tá bom? Caso esteja aí, gostou do conteúdo e não tá escrito ainda, se inscreva também, tá bom? É isso aí, galera. Agradeço por ter assistido e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.